Já no hall de entrada você percebe o capricho que a EZTEC teve aqui no Prime House Um acabamento de primeiríssima, a fachada do prédio também ficou muito bonita E aqui no hall o acabamento todo de granito, gente Você que está procurando o apartamento de um dormitório, você que pretende morar sozinho E precisa também de serviços opcionais, então essa é uma oportunidade que você não pode perder de jeito nenhum, hein? Localização, fica próximo ao Parque do Ipiranga, Museu do Ipiranga Faça o acesso para Ricardo Jaffé, Bom Pastor, Nazaré, todas as avenidas conhecidas próximas aqui E também faça o acesso para a Via Anchieta Até uma boa dica para você que trabalha ou mora no ABCD e quer vir para cá, hein? Não perca essa, anote aí, apartamento de um dormitório Tem cozinha americana que dá aquele charme para o ambiente Sala para dois ambientes, tem também um amplo banheiro, previsão para ar-condicionado Você já conta aqui no prédio com aquecimento central e esse altíssimo padrão de acabamento, hein? Não perca essa oportunidade, agora eu vou falar um pouco dos serviços opcionais Aqui só paga quando utiliza Você pode pedir faxineira, babysitter, até personal trainer você pode contratar Ingressos para shows você compra aqui também Essa facilidade que a gente que tem vida agitada necessita hoje em dia Então aqui no Prime House você conta com tudo isso E o melhor, hein? Já está prontinho para você morar Então você pode dizer adeus de uma vez por todas para o aluguel Você que está pretendendo morar sozinho vai com certeza fechar um excelente negócio No lazer tem sala de home theater, sala de ginástica equipada Playground, piscina adulto infantil, sauna, salão de festas, gazebo com churrasqueira E o preço, gente? Eles têm uma condição especial para você, hein? Preços a partir de R$ 75.640,00 Com financiamento direto com o incorporador ou então pelo sistema financeiro da habitação Assinando você já pode se mudar para o Prime House Incorporação e Construção, Ezetec, vendas Abiara, 3888, 3800 Você pode também acessar o site www.abiara.com.br O Prime House fica aqui na rua Agostinho Gomes, número 1326, tá? Esquina com a rua dos patriotas Tenho certeza que é essa a sua oportunidade Então tem que correr para cá, Prime House O Prime House fica aqui na rua Agostinho Gomes